Gui, por que você tá escondido aí? O Gui não está. Gui, eu tô vendo você, sai daí. Ah, é porque se mesmo aparecer, eu não tô aí. Ah, você tá com medo. Tô me deixando com mais medo. Parece que vocês estão com muito medinho da senhorita Mika. Espera só ela até chegar e ver você com esse vestido. Na última vez você faz uma espulsa por ela. Como é que é? Na última vez ela te ameaçou ser expulso, lembra não? Ela ameaçou me expulsar e ao mesmo tempo ela também te deu um puxão de orelha, porque você tava se misturando com gente pobre. Ó, eu... Para, ela não é pobre, ela é humilde, desempregada e não tem condições. Ah, é? Quem que é desempregado, né? Não, ela é legal. Se bem que eu até admiro essa sua atitude, Gui, você trata pessoas pobres como pessoas normais. Isso é muito legal da sua parte. Você devia fazer a mesma coisa, sabe? É. Você é muito mal educado. Eu posso aprender a fazer isso, mas no futuro bem distante, quando eu estiver bem velhinho. O Gui, o Saulo é amigo da Mika também? Médio. É porque ela não gosta de mim dele também, não. Ah, então a gente tá no mesmo barco. Por que você tá querendo que ela chegue logo aqui? Eu e ela, a gente tá se resolvendo, beleza? De vez em quando, às vezes, a gente tem uma queda assim de briga, sabe? Quê? Não, não. Você tá pensando, eu falei errado, me pronunciei errado. A gente tem brigas... Ah, uma trégua, você disse. Ah, é. A gente tem uma briga, entendeu? Uma rixa entre eu e ela. Aham, sim. Porque eu falo, ah, meu, já tem mais cara do seu. Ela fala, não, meu, que é? Aí eu falo, não, meu, que é? Não, meu, que é? Fica nessa insinita mesmo, entendeu? Que briga de risco. Não, mas eu tô doidinho pra ela chegar aqui. Eu tô doidinho pra ela chegar aqui, puxar o alé do risco. Não, ela não vai vir, né, Gui? Ela tá viajando, eu disse, é mesmo que ela vai deixar a Di ficar em Paris pra vir ver por que eu tô usando o vestido dela. Ah, mas ela vem. Vai, onde é que tá essa garota? Ela tá logo ali, amiga, sério. Eu acabo com ela, arranca aquele vestido dela, puxa o alé do rio. Aqui, ó, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Então me explica agora, o que que é isso? Oi, eu acho que é o que que apresentou. Porque a minha beldade de vestido está nessa coisa horrorosa. Peraí, peraí, deixa eu filmar. Calma, calma. Lá vai a influência. Aí, amiga. Ele tá se envolvendo com o pobre de novo. De novo? Eu te perguntei. De novo, eu nunca me envolvi com o pobre. Ué. Agora, me explica como que ela tá com o meu vestido. Olha, mania, quanto tempo. Você sabia que só existe três no mundo? E eu comprei os três. Inclusive, estou usando um agora. É um dos meus vestidos favoritos e você sabe muito bem. Eu não sabia, foi... É que o Guilherme deu de presente e ele falou que você não tava. Olha, eu tenho um de ouro, um azul e um vermelho. Isso, pessoal. Vai curtir em bala aí pra ela subir. Cadê o meu vestido exclusivo vermelho? Que isso? Nossa. É, só pra ela usar depois. Caos, caos. Você aproveitou que eu deixei ele e foi entregar pra outra pessoa? É isso que você faz com os meus vestidos? Primeiramente, como é que foi vir? Acho que pare, isso foi legal. É, né? Foi ótimo. Até eu cumprir quem fez isso. Olha aqui. Você não pode brigar na escola. O Gui falou que se você brigar comigo, você vai levar uma advertência e você pode ser expulsa. E eu ligo. Gui, eu achei que ela ligaria. Eu não ligo. Eu só quero o meu vestido. Eu vou arrancar isso. Não, você não vai. Não, eu não deixava, ela ficou quieta. Não, eu não deixava, ela ficou quieta. Não, eu não deixava. Você falou que o vestido era feio, que não te servia e jogou lá no nosso contato. Eu falei, são três exclusivos do mundo. Por que eu ia achar isso feio, Guilherme? É mentira, só porque você tá usando agora. Mentira, eu falei do meu outro vestido vermelho, que era horroroso. Pusca o cabelo dela. Não sabe a diferença de um vestido vermelho dela. Não, não puxa, não. Pusca o cabelo dela. Não, não tira, não. Você vai me devolver. Não vai, não. Não vou, não vou. Não, fica longe de mim. Vai sim, vem aqui. Você vai me devolver, meu vestido? Não, sai daqui. Vem aqui. Não, você não vai ver. Sai daqui, solta, meu vencedor. Você tá sendo o quê? Sai daqui, solta. Não, 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 não. Não, não. Ai, para, tem duas. Não, 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 não. Não, 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 não. Quem me solta? E eu não tá tirando a luz, eu tô tirando esse atendimento pro vídeo. Ah, eu não preciso encaixar, vocês não se separam. Vão, não, não. Ela que conversou, ela falou que vai ficar com o vestido, não vai coisa nenhuma. Ai, tira, vai ficar. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tira... Ai. Tira, retor. Eu filmo essa parte também, só. É... Que coisa, né? É... Sim, diretor. E vocês dois também estão aqui nessa briga também? Filma de rapaz. Como é que dois? Sim. Tavam gravando. Aquela ali que tá filmando e essa... Eu não, não tô gravando nada, não tava nada, tô falando com minha mãe. Se jogar crime... Ah, pera. Se jogar dinheiro for crime, me prenda por ser feliz. É, é... Na verdade, diretor, é... Foi a Mica que começou. Foi a Mica que começou, ela queria tirar o meu vestido. Eu ingercei. Não, não foi, foi a Mica que falou. Foi a Larva, foi a Larva. Ela roubou o meu vestido. Não roubei, foi o que que me deu! Chega! Eu roubo a Larva, na nossa escola, e você tá... Vocês duas, pra sala. Minha sala. Dois, diretor. Vão, agora. Tá bom. Relaxa, não vai dar nada. Você aqui. O que que eu tenho a ver? Vou cortar com você depois. Porém vai dar presente agora nesse mundo. Saulo, olha o tempo de saída do que eu ganhei. Isso é com a sua. Eu fiz? Você que tá vestido. Você ficou tentando arrancar o meu vestido. O que que tem que ficar com ele? Ele foi um presente meu. Claro, cara. Ai, mas foi o que que me deu? Que não era seu. Você foi com o mesmo. Mas eu não sabia. Mas eu não sabia. Que ladrão, minha filha. Tudo que é teu, é meu, é teu. Não é não. Vocês não casam com ninguém, hein? A gente é meio irmão. Você não tem tanto direito assim sobre minhas coisas. Ai, mas... Sua, sua família foi até rica. Ô, o diretor... Me esqueça, por favor. Os dois que estão aí fora vão poder... Ah, tá. Some daqui, garoto. Nossa, como são fofoqueiras, viu? Não tem educação. Eu fico em pé, tranquilo. É uma escola pública. Gente! Modos, por favor. É, escola pública também é escola normal. Isso não é prejudicado. O quê? Agora você vai falar isso? Por favor. Desculpa. Gente, acho melhor a gente ficar quieto, ele tá bem bravo. Ai... Tem um enxerido e uma... O influencer é que entra na janela, e eles não saem. Saem. Olha, papai, toda a culpa disso aqui é do Gui. Foi ele que fez isso. Bom, voltou antes, né, Mika? Por quê? Ah, porque eu recebi uma vez... Já pegou um bom dinheiro, já pegou um bom dinheiro meu, pra viajar, ficar umas semanas fora. Meu Deus. Já pegou uma verba muito grande, mais que necessário. É claro, eu estava numas férias incríveis. Você tá... O quê? Incrível, incrível, né? Você não fez uma reunião comigo, pegou um dinheiro assim, elevado, né? Ah, maninha. E quase faliu a empresa inteira. Ela não sabia. Peraí, peraí, peraí. A gente tá falindo? Será que é mais alto então? Vai! A gente tá falindo? Esses dois não tá aqui não, né? Dê atenção os dois. Agora. Eles tão falindo, pessoal, me segue, essa live tá bombástica. Meu Deus. Gente, que pobreza. Pai, como assim a gente tá falindo? Eu vou ter que trancar a janela da próxima vez, que não é possível. O quê? Como que a gente tá falindo? Como assim? Ah, você mesmo pegou uma verba assim, sem minha permissão, muito grande. As suas viagens custam cada uma, milhões, né? Ah. Você não conversou comigo, você não falou comigo, só pegou e tchum, pegou o meu cartão e tchum, vazou pra lá. Deve ser por isso que ela queria o vestido. E você, Laysa? Eu? O que eu tenho a ver com isso? Eu vou chamar seus pais. O quê? Você amou meus pais por isso, mas por quê? É... Tem que chamar os pais da amiga, ué. As duas. Ah, ela também brigou, ela também fez o pronúncio, ela também gritou, ela falou alto. Então, de qualquer jeito, as duas aqui vão pra deteção. Mas se ela não fizesse nada, ela tava com a cara rasgada lá no chão. É, eu tava só me defendendo, né, Ri? Não chamaram, não chamaram eu, só os seus berros de vocês daqui, ok? Ah, desculpa. A história inteira escutaram o berro de vocês. Mas por favor, não chamam os meus pais e eu vou continuar com a bolsa, né? Eu vou ficar uma semana lá e também os seus pais eu vou chamar, ok? Tá, mas eu vou continuar com a bolsa, né? Eu vou continuar escutando aqui, né? A bolsa dela vai continuar. Eu vou pensar. Vai pensar? O que se eu vou pensar no seu cara, ok? Ai meu Deus. Quase não. Você, detenção durante uma semana, vocês duas, ok? Ok. E você, viagem... Uma viagem durante um ano. Sem viagem. Nossa, uma viagem. Não, não viagem. Sem viagem. Tá bom? Até o nosso dinheiro voltar. Tá normal. Tá bom. Mas você também tá aqui. O quê? Eu tô morrendo. Eu não tenho nada a ver, é capaz. Só que eu não viajo, não deixa ninguém morrer. Ai, eu não tenho culpa. Tá proibido viagem. Ai, eu não tenho culpa. Ai, eu não tenho culpa, entendeu? Tá, a gente vai ficar aqui então. Tem atenção. Vamos, 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 vamos. Ah, zoa. Agora. Agora você tá falindo, né? Uma longe da outra. Uma longe da outra. E também não quero esse papo mais aqui, ok? Ai, tá bom. Tá meio inconformada mesmo. Se eu escutar, se eu escutar isso de novo saindo em sua boca ou de qualquer outra dessa escola aqui, posso entender da minha filha. Dê atenção um mês, ok? Tá bom. Tá, tá certo, tá certo. Tá certo. Eu vou ficar aqui. Se não você não vai aguentar atenção. Espero que eu não perca a minha bolsa. Eu tô cansada de ficar aqui, eu não aguento mais, eu tô agoniada, eu tô ansiosa agora pra você ver o que vai acontecer. Você não para de chorar não. Chiu. Quem devia tá chorando é você, foi você que foi expulsa. Ai, Jesus o que... Seus pais chegaram. Meus pais chegaram? Ai, meu Deus. Vem pra sala agora. Eles estão muito bravos. Ai, nossa, devem tá falando sobre sua expulsão. Expulsão. Calma aí, quer dizer, calma aí, não vai ser expulsa, não. Tá bom, Oliveira. Que feio espiola. Eu não entendi o que você acabou de falar, você podia repetir, por favor, pra mim? É isso mesmo, a gente gostaria de ver mais sobre a escola que nós adquirimos, né? E a gente também tá querendo saber o que aconteceu aqui. Uhum. Chamou a gente pela nossa filha, alguma coisa assim, né? Era dos trabalhos, é? Pera, foi vocês que compraram a escola? Quê? Como assim vocês compraram a escola? Oi, filha, tudo bem, meu amor? Que roupa é essa? Como assim vocês compraram a escola? Olá, minha belíssima filha, está de veras bonita aqui nesse lindo vestido. Bom, estamos aqui para lhe dizer que... Nós somos... Ah, é muito enrolado. A gente escondeu isso de você porque a gente queria que você crescesse com humildade e amor no coração, sabe? O quê? É, vocês deixaram eu ser pobre a vida inteira? Sim, porque aí desse jeito você aprenderia o valor do dinheiro. E da amizade. Sim, da amizade, valor do dinheiro. E por isso que a gente te deu uma bolsa, para você poder vir aqui e aí para a gente poder ver se a escola era uma ótima opção para seus estudos. não ia te corromper, sabe? Você ficar muito riquinha, metida. Mas pelo jeito, não. Então, a gente... Quer dizer, nós sempre fomos ricos e vocês compraram essa escola e... Peraí, é por isso que o pai do Gui estava falindo. E aí vocês compraram a escola. Porque eles precisavam vender. Eu não vou precisar trabalhar mais no McDonald's, que legal! É verdade, Gui! O quê? Você trabalhou no McDonald's? Ah... É... Ai, Jesus. Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Meu Deus. Tá, mas eu preciso pedir uma coisa para vocês. Não expulsem a Mika e o Gui. Eu sei que vocês são... Não expulsem a Mika e o Gui? É, não expulsem eles. Porque eles... Eles... Eles são mimadas e riquinhas e eles foram chatos, mas... Até que o Gui foi legal comigo e a Mika não me conhecia. Né, Mika? Bom, nesse caso, todo mundo tem margem para erro, né? Todo mundo pode errar e ser perdoado. Vocês estão perdoados. Isso aí. Tem caixa. Que legal! E aí eu vou ficar na escola e não vou ficar pobre. Agora... Não trabalho. Agora... Agora, ex-diretor, nos apresente a estrutura da escola. Me sigam, pode vir cá. É. E os papéis para assinar também porque eu quero colocar minha assinatura ali. Achei muito esnobe, ex-diretor. Gente, eu sou rica, Gui! Eu sou rica! Você acredita nisso? Você é legal! Meu Deus! Oi, Mika, a gente não se apresentou bem, né? É... Eu sou a Liza. Nossa, gostou. É... Obrigada. Calma aí, meu filho. Calma, e o papo lá de... Ai, tomara que seja esposo. Ah, tô esperando. Eu não sei o que tá falando. Devolve o meu vestido. É... Deixa eu falar. É... Obrigada. Nossa, você é rica, né, amiga? Eu sempre gostei muito de você. Só falta! Tava acontecendo a maior coisa horrível na minha vida de você gravando! Não, eu... Ainda bem que eu sempre... Ainda bem que eu sempre gostei da Liza, tá vendo? Sem bateria, amiga. Que isso? Jesus Cristo. Não, não, Liza. Vocês não precisam ser falsos também. Eu sei que ninguém é quem gostava dela, mas eu tava gostando de você, sabe? Me desculpa, Liza. Vocês todos são muito... É meu falso! Desculpa! Que eu só não gostava de você. Eu só me ameaçou, eu falo mesmo. O quê? Eu já me ameaçou a ser humano, tá louco? O quê? Tá bom, não acredito neles, eu sou mentirosa. Mas falando sério, Liza, é... Ai, meu Deus, que difícil. Obrigada por não ter deixado me expulsar, tá? Tá bom, e de nada. E desculpa por ter brigado com você, é que... Eu sei lá, aconteceu toda coisa e eu tava estressada. Mas você foi mais um momento raro dela pedir desculpas. Bom, você pode ficar com esse vestidinho feio aí, eu não ligo, não. Agora eu não preciso mais desse vestido. Liza, eu gostaria muito de te pedir desculpas, mas como meu ego não deixa, eu quero comprar suas desculpas aqui, toma. Comprar desculpas? Eu não preciso mais do dinheiro, nem de doações. Ela já mudou, ela já mudou. Ela já mudou, ela já mudou. Não, é porque você não sabe o que eu passei aqui, você não sabe o que eu passei com esses três. Amiga, mas eu fiquei pobre por 5 minutos, você não tá entendendo qual foi o meu raro. Agora que você tá cheio de dinheiro, você pode comer a carne de ouro, vamos lá, vou te apresentar. A carne de ouro. O Saulo, ele comprou a minha amizade, por isso que eu não falei com você. Foi isso tudo. Eu tive que trabalhar no McDonald's. Ah, gente, olha só. Eu acho que isso aqui de todos, o Gui foi o único que reconheceu, porque... Na verdade, ele só ficou legal comigo porque eu descobri que ele tava pobre. Mentira, que absurdo. Você sabia que o Gui já trabalhou no McDonald's, agora eu posso falar. Sim, eu filmei. Você filmou? Eu não sabia. Eu não sabia. Ô, Lays, você devia conversar com seu pai pra pra mim ir com isso aqui dentro. O que você me falou, você gravou? Eu também acho. Ah, então eu quero um hambúrguer, faz pra mim hoje. Amiga. Eu vou te dar um hambúrguer. Amiga, né? O seu e o pôr. Tá, gente, olha só, eu desculpo vocês, tá tudo certo e... É isso. Vamos tomar um jatinho, amiga. Se você for viajar um dia, me chama e tal. Não vai isso não, rapaz. Criagem de garotas. Ó, eu acho que isso aqui pede uma comemoração, entendeu? Pra poder criar nossa amizade. Vamos todo mundo pro restaurante mais caro da cidade. Vamos! Que der a nossa carne de ouro. Na conta da Laysa. Vambora, não, não. Tá bom, agora é pra estrear. Essa é pra comer a conta. Vou contar do Saulo. Eu não tô com ela. É, eu não entendi. Ah, é verdade. Deixa eu chamar o Robert no meu celular. Robert? A gente vai de carro? Eu não tenho carro ainda. Ah, jatinho. O meu jatinho já tá chegando. Oi. Tô virando o que eu mais temi. Eu tô pedindo pros outros pagarem. Pois é. É a primeira vez que alguém vai pagar uma coisa pra mim. O Robert vai demorar a chegar. É. Ele trabalhou no McDonald's. Tá um pouquinho de perto aqui. Pronto. Sem influenciar. É meu irmão. Dora. É meu irmão, mas é meu irmão. Tchau. 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 Se inscreva no canal.